Fala pessoal, boa noite. Mais um curso agora do novo portal Em Casa Eu Aprendo. Na verdade eu vou explicar uma breve coisa aqui a vocês. O nosso site, Em Casa Eu Aprendo, na verdade ele faz parte de um grupo, um grupo anterior, que é o Grupo Clique H. O Grupo Clique H sempre trabalhou com vídeo-aulas, com portais online, e agora criou uma vertente só para colocar esses vídeos. A parte de EAD vai ficar agora toda sobre o domínio do portal Em Casa Eu Aprendo. Então nosso site, em casa eu aprendo.com.br. A fanpage vai continuar sendo a mesma, a do Grupo Clique H, facebook.com.br, assim como o Youtube. Já estamos aí hoje com quase mais de 130 mil visualizações, então não tem para o que mudar. Mas que você entenda que é um grupo só, youtube.com.br. Fechei aqui, fechei aqui, fechei aqui, e vamos deixar de enrolamento, pode enrolar o povo, vamos começar. Curso em gravação, mídias sociais, cronograma mídias sociais, e o módulo 1 vai ser facebook. A gente vai ter facebook, youtube, deixa eu só dar uma conferida aqui. Deixa eu botar aqui, cursos, é o pacote tech media, não é isso? Criação aqui, facebook, youtube e slideshare também, tem muita escola e universidade voltando para essa área de mídia social agora, então vou botar o slideshare também. Então vamos lá, módulo 1, facebook. Vamos começar com isso logo. São 4, 4 módulos, 4 blocos, eu acho que dá para fazer em 4 aulas, se não der vou ter que truncar, vou ter que segmentar isso. E a 5ª pasta é apenas o material de apoio para vocês. Vamos lá, alimentos do facebook. Preparinho o powerpoint, está aqui, vai para vocês junto com o concurso. E é rapidinho, tem só 7 slides, é apenas uma introdução ao mundo do facebook. O da F5, slide 2, vamos lá. Facebook, você tem que segmentar o facebook em 3 ambientes diferentes. O perfil, o grupo e a página. São 3 coisas completamente diferentes. E hoje em dia o que você mais vê é a gente fazendo besteira, usando o perfil como se fosse página, página com perfil, grupo como se fosse perfil, enfim, faz um entrelaçamento, faz um carnaval doido ali, que é de estressar qualquer um. Então vamos lá. O que é um perfil? Grava a seguinte palavra, pessoal. Perfil é de pessoa, perfil é para quem tem CPF, ponto final. Se você tem CNPJ, se você é empresa, você tem que ter uma página e não um perfil. Então, o que tem de resumo aí? O que você pode fazer com o perfil? Basicamente você vai ter um espaço, tá? Onde as pessoas vão comentar, conversar, publicar as suas informações, vão te perguntar olá, como vai, tudo bem? Vão postar foto do último aniversário, vão pedir para que você comente, curta, enfim. É basicamente questão, é um relacionamento interpessoal. É de pessoa para pessoa, não é de pessoa para empresa. Segundo tópico, enviam e recebem posts, fotos. Foi o que eu falei agora há pouco, né? A pessoa vai botar post, vai botar foto. Alguns usam até para colocar sua biografia lá no campo sobre, não é isso? E também você pode interagir através de alguns aplicativos. O que é isso? Um jogo, né? Um joguinho, uma agenda, uma calculadora, tudo isso são aplicativos. Ponto importante, ler bem alto. Não são indexados pelo Google. Ou seja, se você é empresa e quer usar o Facebook para aparecer, a última coisa que você deve utilizar, lógico, é o perfil. Está aqui, ó. Ele não vai ser indexado. Não é utilizado também para ações de marketing empresarial. Não é prática comum que se faça isso, não. E a segunda principal limitação é quanto a questão de rede. Se ele é uma rede social e você quer inflar o quanto mais possível, chegar na casa do 1 milhão, aqui você não vai conseguir. No perfil, não. Então, aqui você tem um limite de 5 mil amigos. Chegou ali, faz o perfil 2. Ah, tem mais 5. Perfil 3 e por aí vai. Tá bom? Existe até uma forma de você pegar um perfil e converter para uma página. Tá? Você pode fazer isso. Mais para frente eu vou estar mostrando como é que se faz isso. Página. Agora sim, presença corporativa, presença de empresa. É isso que você vai ter que oferecer para o teu cliente. Criação de uma página no Facebook, né? Onde tem o botão curtir. Onde você vai publicar. Você vai colocar posts relacionados com o mercado consumidor daquela empresa ali para tentar fazer aqui. Um entrelaçamento empresa-consumidor. Só isso. Então, é um ambiente de interação com o cliente. É um ambiente também de divulgação de informações sobre produtos e serviços. Para que escuta uma coisa. Nunca me coloca preço de produto ou serviço no cover da fanpage. Naquela imagem grandona. Tá? Vou te mostrar aqui. Isso é proibido pelo Facebook. Se você... Assim, posso botar? Posso. Quando passar a auditoria do Facebook, a tua página vai cair. Esse é o cover. Tá? Essa capa aqui, ó. Outra coisa que gera uma certa penalização é colocar telefone aqui. Gera uma penalização menor. Porém, não é indicado que você ponha, não. Tá? Até porque existe um campo exclusivo para isso, ó. É o campo sobre. Aqui você vai botar. Você pode até botar CNPJ aqui, CPF, enfim. Dados pessoais, você bota aqui. Mas, via de regra, não coloque aqui no cover. Ok? Onde eu estava? Tá. São um ambiente mais viral, óbvio, do que as duas outras anteriores. Pera aí. Isso mesmo. É um ambiente mais viral. Como assim viral? Ele se propaga mais. Tá? Uma postagem numa página, ela tem o potencial de alcançar mais pessoas num espaço menor de tempo. Tá? Ponto ótimo. Não possui limitação de quantidade de fãs. Tá? Lá no perfil, pô, só posso atingir 5 mil pessoas. Aqui eu posso atingir 5 milhões. E um outro ponto bacana. São indexados pelo Google. Tá? Recentemente eu fiz uma página de um novo empreendimento que eu fiz aqui meu. Particular. E reparei que essa página indexou em menos de uma semana. Estava na página 1 do Google. Eu vi lá na décima posição. Já estava lá já. Flutuou um pouquinho. Tá? Foi na página 2. Foi na página 3. Voltou para 2. Voltou para 1. Vai flutuar. Normal. Mas o importante é indexa pelo Google. Então vão te achar por esse Facebook. Por essa página, no caso. O mural. O que que... Qual é a importância do mural, seja para a pessoa, seja para o perfil, seja para a empresa. No caso, a fanpage. É um ambiente de maior interação. Tá? Entre a empresa e seus clientes. E entre você e os seus amigos também. Então é um ambiente, por isso, o mais viral de todos. Mensagens postadas no mural tendem. Tá? Eu sublinhei tendem por quê? Porque ele é uma regra. Tá? Isso aqui é exceção. Então tendem a aparecer para todos os fãs. Existe um algoritmo do Facebook chamado AdRank. Mais tarde a gente vai dar uma passada por isso. Que calcula. Pô, vem cá. Eu vou botar uma postagem hoje. Como é que eu faço para isso aqui aparecer para os meus 500 amigos? Ou para os meus 5 milhões de fãs? Então, lógico que não vai aparecer para todo mundo. Então, tem um certo cálculo aí. Ok? E a atividade do mural é um dos fatores que vai interferir no AdRank. Que eu falei agora há pouco. O AdRank é essa... Vou chamar de variável. Tá? Na verdade, é um composto de 3 variáveis que mede a importância naquela página. Tá? E em alguns casos também são indexados pelo Google. Ok? Vou ser mais aqui. Eventos. Também uma ferramenta importante. Tá? Onde você pode divulgar eventos em geral. Tá? Feiras, congressos, por exemplo. Você pode ter um interlaçamento maior com o fã. Botão avisos, por exemplo. Contribui para o engajamento desse fã aqui. Pode ser utilizado em anúncio no Facebook. É o chamado Facebook Ads. E um ponto contra, né? Dificilmente são indexadas. Mas, nos males, o menor. Ok? Fotos e vídeos. É a melhor coisa que existe dentro do Facebook é foto e vídeo. Por quê? Duas coisas. Ela tem o forte, na verdade, o maior potencial de viralização. Todo mundo gosta de ver um vídeo, uma foto, tal. Curtir, compartilhar. E isso vai contribuir diretamente, de forma mais incisiva, para o cálculo do AdRank. AdRank maior. Importância maior dessa página. E ela ranqueia maior. Ela aparece mais à frente do que as outras. Tá bom? Um ponto contra aqui, que não é indexado pelo Google. Ok? Era isso. Essa foi a aula 1. Vou ficando por aqui. E na próxima aula a gente continua. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.